Ele é tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Ele é tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver E farei o seu nome com muita fé E ele me atreverá, me colocará de pé Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha missão Eu preciso ver, eu quero ver Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Abra o pão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Senhor, quebra o meu orgulho Solta a tua mão E eu quero ver Solta a tua mão E eu quero ver E eu quero ver E mergulhar nas águas do Teu amor Ligo e briga, eu quero ser lindo Como na mão do Teu poder Advogado fiel, advogado fiel O Teu Jesus é pra mim, advogado E mergulhar nas águas do Teu poder O Teu poder, advogado fiel O Teu Jesus é pra mim Declare, declare, declare O meu advogado é o Teu Jesus O Teu poder, advogado fiel Descansar o Teu coração Minha audiência é em campo Em cada dia de novo eu serei em vencedor O meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Rompe a multidão e toque dEle Virtude sairá Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estendo a Tua mão e toque dEle Eu quero estar bem de tudo Eu não pertenço a esse amor Eu vou guardar a minha terra Não pertenço a minha cor Eu vou guardar Preciso tornar em santidade Traver a face do meu oito E adorar na excelência O Todo poderoso Amém! 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 Amém!